Namastem meus putos, como é que é? Esperto a gente tudo fixe convosco, comigo está tudo ótimo, daqui fala o Chi e hoje meus caros amigos estamos aqui reunidos para mais um épico storytime pois é verdade, eu decidi finalmente voltar com os storytimes epá, eu sei que vocês têm andado a pedir bastante e eu, como não tenho grandes histórias para contar, tenho andado a adiar a cena e tenho andado a deixar passar mais tempo antes de contar as histórias que tenham vindo a acontecer, mas desta vez lembrei-me que era fixe fazer uma homenagem a um personagem que teve tão presente em tantos storytimes e que é um personagem que eu sinto que ainda não abordei vezes o suficiente, ainda não dei o destaque necessário, ok? Portanto, hoje vamos estar a falar sobre o personagem cheater da vida, que era o meu colega Nuno do ensino básico epá, de todo o misticismo à volta do meu colega Nuno, eu acho que a cena mais importante, a cena que designava aquilo que ele era era o facto dele ser um cheater da vida e o que é que eu quero dizer com ele ser um cheater da vida? Basicamente o Nuno era, tinha life hacks ok? Tipo, o gajo era bom em tudo, pá, o gajo era bom aluno tinha 5 a todas as disciplinas era bom em educação física, que normalmente ser bom em matemática fisico-química esse tipo de coisas, e ser bom em educação física não combina, o Nuno era bom em todas as cenas, ok? O gajo era bom em artes, era bom em ciências, era bom em física, educação física, o gajo era bom em tudo, ok? Até em português, meu quem é que é bom em tudo, meu? Anyway, dizia-se que o gajo era sobretudo, não sei o que era verdade era que basicamente o Nuno era um ano mais novo do que todos nós portanto ele tinha entrado ou mais cedo ou tinha saltado um ano, não me lembro bem, mas o gajo para além de ser um cheater da vida, porque ele podia ser um cheater da vida, mas ser um gajo tranquilo, ok? Tipo, podia ser um cheater da vida, mas ser humilde estão a ver? Ou tipo, ser mais pá, leilou, o gajo não men, o Nuno era um tryharder tipo, absurdo, ok? Portanto, para além do gajo ser naturalmente bom em tudo, o gajo não dava tryhard por cima, portanto basicamente o gajo, para além de ser bom em todas as disciplinas ser bom em tudo na escola de esporte, de estudo, o gajo ainda tinha que ser melhor do que todos nós a jogar jogos, ok? Portanto o que é que aconteceu? Basicamente, eu conheci o Nuno no meu quinto ano, como todos o resto dos meus colegas, ele basicamente entrou para a nossa turma novo e pá, e era um, ao início era um gajo como outro qualquer, mas à medida que o fomos conhecendo, fomos percebendo que havia ali qualquer coisa que não jogava bem portanto, basicamente, como eu vos disse, fomos percebendo que o Nuno era boeda bom em todas as disciplinas que era uma coisa normal, também fomos percebendo que o Nuno era boeda bom a jogar a bola, a jogar basquete a jogar rave, a jogar voleibol a jogar hockey, a jogar tudo e mais alguma coisa, o gajo era uma máquina e depois, para além de todas estas coisas o Nuno, para a idade que tinha tinha boeda caparro, ok? Portanto, o gajo, mano, eu não sei o Nuno cá para mim, era um super-herói tipo, vindo de outra galáxia que aterrou aqui na Terra e se tentou misturar com todos os humanos basicamente, era tipo o super-homem quase da minha escola básica pá, e a cena que era gira no Nuno é que o gajo era boeda nervoso ok? E a cena dele ser traiarder, estava diretamente associada ao facto dele ser nervoso portanto, basicamente o Nuno, como eu já vos tinha explicado dava boeda traiarda em todos os jogos pá, ele, já que tinha contado a história do Abbotel ele basicamente roubou-me os mobis todos no Abbotel ele tinha boeda mobis e carregava boeda guito no jogo só para ter mais mobis que eu no Randscape, foi o único do nosso grupo que basicamente meteu o membership no Randscape eu e o Zé não pusemos o gajo meteu o membership só para conseguir ter mais nível que nós no Guild Wars 1 era um traiarder que ia ver aos sites as builds todas para ter as cenas todas como deve de ser e o mais engraçado era que era sempre eu que descobri os jogos todos eu é que dizia pá, este jogo é boeda bacana e não sei o que venham jogar isto eles iam jogar e depois o Nuno era sempre melhor do que eu em tudo que, pá, basicamente reflete o meu percurso na Twitch que é, eu descubro tudo o que é jogo começo a jogar e depois o impacto vem a seguir a mim e joga tudo melhor do que eu é inacreditável portanto o Nuno é o o Nuno é basicamente o impacto da vida ok é um traiarder descomunal pá, e o que é engraçado é que basicamente a parte destas cenas dos jogos que era uma coisa que era boé o nosso tema de de conversa durante a escola basicamente o Nuno era tipo um gajo que até controla os bullies da escola porque, pá, normalmente é admissível que esta malta que é boa inteligente leve um bocadinho de bully pá, e na nossa escola era normal, meu na nossa escola havia facadas de assim de assim basicamente havia gajo que nós não podíamos afrontar com eles porque, pá, se afrontássemos com os gajos do bairro muito possivelmente íamos apanhar a seguir de 20 gajos à porta da escola portanto simplesmente havia gajo que não dava e o Nuno era maluco, meu o Nuno vivia no bairro mesmo pá, só que era um gajo que não se dava com o pessoal do bairro mas mesmo assim afrontava com o pessoal do bairro portanto, basicamente o Nuno quando havia stress eu já vos contei a história dele e do Jimmy em que basicamente o Jimmy era um gajo que era bué mais velho do que nós e era um gajo do bairro e basicamente o Nuno houve uma vez que lhe pisou o téni novo sem querer e o Jimmy virou-se para ele e disse agora vais limpar e o Nuno não vou e ele limpa e o Nuno não limpo e depois tipo começou a levar rasteiras do Jimmy que nós chamávamos baçulas naquela altura e o Jimmy passou a vida a dar-lhe rasteiras e o Nuno a cair no chão o Jimmy levantava outra vez e dizia limpa e o Nuno não limpo e começaram assim durante não sei quanto tempo portanto, o Nuno era bué da nervosinho e depois quando se irritava eu lembro-me sempre que ele metia a língua de fora ok? isto era a cena característica dele quando o Nuno ficava com raiva de alguma coisa e queria bater em alguém ele fazia isto que eu vou tentar simular agora ele fazia assim e andava assim ok? para bater em alguém pá, era extremamente engraçado mas extremamente aterrorizante caso vocês fossem o alvo daquele gajo porque ele de certeza que vos batia ele batia em toda a gente meu eu nunca vi um gajo que batesse em toda a gente e que não tivesse medo de ninguém mas o Nuno batia em toda a gente e não tinha medo de ninguém era absurdo epá eu lembro-me que houve uma vez que nós estávamos no campo de futebol e eu não me lembro quem é que foi mas sem querer alguém mandou a bola para cima do 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 jiu-jitsu pá, aqui nós tínhamos uma espécie de balneários antigos que estavam junto ao campo de futebol e que serviam de aulas para o PF e para o CF olha o que é que era aquilo acho que era só para o PF que era tipo o PF era normalmente os alunos piores da escola tipo os mais mal comportados aqueles gajos lá estavam à beida antes pronto era por aí era tipo uma cena de inserção ok? de meter aqueles gajos na sociedade pá e mandámos a bola para cima daquilo e acho que a pessoa que mandou não conseguia ir lá buscar então o Nuno voluntariou-se e basicamente aquilo não havia maneira nenhuma de subir para cima daquele colhado aquilo era um edifício que estava pá, completamente isolado não tinha escadas nenhumas não tinha nada para subir lá para cima pá, e o Nuno eu lembro-me que aquilo tinha um daqueles canos de, pá, deve ser de exaustão ou algo que é para sair o ar ou whatever aquilo tinha um cano vermelho grande com uma caixa em cima e o Nuno à macaco subiu aquilo assim e subiu até ao teto da cena foi lá e tirou a bola e depois desceu e ficou tudo what the fuck meu isto não é normal epá e eu lembro-me a única vez a única vez o único defeito que o Nuno tinha a primeira que tudo e é por aí que temos que começar é que o Nuno estava sempre a cair o Nuno basicamente caía a toda hora tipo em moedas situações estava sempre a cair meu gajo pá, de todas as qualidades que ele tinha o único defeito que o gajo tinha era cair a toda hora e eu lembro-me que houve uma vez eu acho que também já contei esta história uma vez estávamos todos no campo de futebol e estávamos todos a ir a correr em direção aos balneários aos novos ao pavilhão de educação física para nos irmos vestir outra vez e para irmos outra vez para as aulas e o Nuno ia a correr epá e junto àqueles bebedouros nós tínhamos aquelas cenas para beber junto aos bebedouros estava uma poça enorme ok porque aquilo devia ter uma fuga qualquer e saía água para o chão pá e estava uma poça gigante meu e o Nuno ia a correr feito louco para nos apanhar porque nós já íamos à frente o Nuno ia a correr bebeda louco para nos apanhar bebeda rápido só para se gabar e mostrar que corria mais do que todos nós que não corria porque os era mais rápido do que ele era a única cena que o gajo não era assim o maior era na corrida o gajo correu bebeda rápido e não sei como ele escorregou e caiu de cu em cima da poça ou seja ficou todo cheio de lama pá é claro que nós gozámos com ele durante bebeda tempo ficámos-nos a rir bebeda só que o Nuno como era bebeda nervoso não conseguia aceitar isso então ficou imensamente chateado connosco durante uma semana basicamente não nos falou é pá eu lembro-me bebeda bem que houve uma vez isto para vos dar o contexto das quedas do Nuno houve uma vez que isso lhe correu mal ok e foi a única vez que eu vi o Nuno genuinamente mal ok e mesmo assim eu não estava lá mas por aquilo que o Zé me contou que foi a única pessoa que viu o Nuno pá aguentou aquilo como um campeão ok portanto para explicar a história eu não sei se vou ter que me levantar não queria mas pronto basicamente nós na Agostinho da Silva que foi a escola em que eu andei aquilo tinha um gradeamento e havia um caminho que ia dar ao bairro e o Nuno ia para casa e o Zé estava com ele estavam os dois a falar e basicamente o Zé basou estava a ir embora e o Nuno acho que a andar para casa pá deve ter tropeçado a uma cena qualquer e foi assim desta forma assim como vocês estão a ver com estes dois dedos em pistola foi contra um poste de eletricidade com os dedos ok portanto o que é que aconteceu partiu os dois dedos ok da mão e enquanto tinha partido os dedos da mão o Nuno como não tinha ninguém em casa que o pudesse ajudar foi a pé desde o sítio onde ele estava que era perto da casa dele foi a pé até a casa do Zé para pedir ajuda ao Zé portanto o gajo andou sei lá meu tipo dois quarteirões sozinho com os dois dedos partidos até a casa do Zé para pedir ajuda e chegou lá a tocou a campainha e disse ah bati com os dedos no poste e depois foi ao hospital com a mãe do Zé ou o pai do Zé já não me lembro e ficou engessado tipo durante um mês com a mão assim portanto o Nuno andava sempre literalmente com a mão assim tinha um tubo de metal boeda grande na mão eu lembro boeda bem o gajo tinha o gesso e tinha um tubo de metal e andava assim a toda a hora e tinha boeda graça porque tipo ele nas aulas os professores pediam tipo para alguém participar e o Nuno estava sempre assim com a mão tipo com o cotovelo apoiado na mesa e estava sempre assim então os professores não sabiam se ele estava a dizer que queria participar ou não então aquilo tinha boeda graça meu era muito engraçado mesmo epá outras histórias seguiram eu já vos contei a história do pastor que foi um gajo que uma vez teve um stress comigo o gajo era meio cigano e o Nuno antes desse stress todo basicamente o pastorzinho foi se meter com ele e cuspiu-lhe para o téni e o Nuno não vai de modas tipo vê o gajo a cuspiu-lhe para o téni cuspiu-lhe para a cara ok portanto e o gajo era cigano ao fazer aquilo eu acho que o Nuno tinha consciência que se estava a meter não só com o puto mas com a família toda do puto mas pronto acho que não aconteceu nada e o Nuno saiu ileso dessa situação como em todas as outras lembro-me de uma vez que eles todos beberam tinta na ala DVT sim beberam todos tinta na ala DVT eu não bebi tinta porque eu não era retardado mental mas basicamente eles beberam todos tinta e o Nuno também bebeu eles todos ficaram mal dispostos o Nuno não ficou tranquilo portanto o Nuno era literalmente um hacker da vida ok o gajo tinha não sei o gajo não era humano e depois desta cena toda depois de se terem passado destes anos todos de escola e eu tenho a certeza que houve mais histórias que eu não me estou a lembrar depois destas cenas todas pá nós seguimos cada um o nosso caminho eu lembro-me que tipo naquela altura no Nuno ano estávamos todos a ir ter com o psicólogo da escola para fazermos aqueles testes de aptidão para verem o que é que íamos ser melhores e aquilo que nós queremos seguir no futuro para ver se íamos para ciências e tecnologias ou para outro curso qualquer e eu lembro-me que todos nós queríamos engenharia informática todos mesmo inclusive é o Nuno é pá e decidimos que íamos todos para a secundária de canessas para ciências e tecnologias e o Nuno durante o verão pá pensou que se calhar era melhor ir fazer outra cena e então foi para artes e tipo um gajo que tinha o maior dos potenciais para ciências queria ser engenheiro informático era uma máquina um hacker era boeda boa em desporto era boeda boa em tudo acabou em artes e a última vez que eu vi o Nuno passei por ele no metro e tipo o gajo era um gajo banalíssimo um gajo normal portanto eu arrisco dizer que um gajo que tinha todo o potencial para ser o novo super-homem o novo Batman o gajo tipo é um neste momento é um gajo de artes que anda para aí não sei o que é que ele está a fazer na vida nunca mais o vi nunca mais o encontrei nunca mais vi os pais do Nuno toda a gente desapareceu portanto eu acho isto é suspeito ok eu acho isto mesmo muito suspeito portanto se o Nuno tiver por aí pela galáxia a passear num planeta qualquer pá Nuno se vizes este vídeo man ganda props para ti meu eras um ganda cheater da vida a moral da história deste vídeo é que por muito que vocês sejam uns cheaters da vida durante a vossa infância a vida acaba por vos tornar uma pessoa completamente normal é mesmo assim pá a vida acaba por vos lixar completamente todas as vossas skills e de repente vocês passaram a ser um gajo normalíssimo mas pronto malta espero que vocês tenham curtido o story time pá se gostarem deixe seu vosso like sigam-me nas redes sociais estão todas em baixo na descrição e por último subscrevam o canal que é de facto o melhor que me podem fazer eu já estou uma beca rouco porque esta merda das alergias faz-me ficar assim e a minha voz gasta-se bem rápido portanto meus amigos obrigado portem-se bem grande abraço tchau tchau até à próxima tchau 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 Obrigado.